O Boi da Celesta Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de bastão Se vai lá, fala, me abraça forte Acho que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de bastão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não O Boi da Celesta Escocia de avião oficial Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Mas não se importa mesmo, não sei eu aqui Te juro, por não saberei viver De joelho fico alto, eu te pede Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de bastão Se vai lá, fala, me abraça forte Acho que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de bastão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar Pega as suas coisas e vem morar comigo Me dá mais uma chance e volta a ser como era antes Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar comigo Me dá mais uma chance e volta a ser como era antes Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Me ama no beco um pouco distante Me satisfaz com a onda do cangue Se controla e toma Se controla e se contrela e toma Se controla e toma Se controla e toma Se controla e toma Tô tipo Hollywood E cuidado não se apaixona Se controla e toma Se controla e toma Tô tipo Hollywood E cuidado não se apaixona Me ama no beco um pouco distante Me satisfaz com a onda do gangue Tipo Hollywood Se controla fidei Pois tinha enxergado no mar Se controla fidei Pois tinha enxergado no mar Se controla fidei Pois tinha enxergado no mar Se controla fidei Se controla e toma, se controla e toma Tô tipo Hollywood, cuidado, não se apaixona Se controla e toma, se controla e toma Tô tipo Hollywood, cuidado, não se apaixona Se controla e toma, se controla e toma Se controla e toma, se controla e toma Tô tipo Hollywood, cuidado, não se apaixona Se controla e toma, se controla e toma Se controla e toma, se controla e toma Chegou o ano novo e as meninas tão pensando O que é que vai usar nesse final de ano? Vou usar um vestido com a brusa que é amarrada com a bota E o cabelo de prancha É fim de ano, é fim de ano e as meninas tão na moda O cabelo de prancha E usando o bota E usando o bota Chegou o cabelo de prancha E usando o bota É fim de ano, é fim de ano e as meninas tão na moda O cabelo de prancha E usando o bota E usando o bota E usando o bota É fim de ano e as meninas tão na moda E usando o bota E usando o bota O Boi da Celeste O Boi da Celeste O Boi da Celeste O Boi da Celeste Só porque eu estourei Todo mundo me ligando Na festa de paredão As negas me chamando Só porque eu estourei Todo mundo me ligando Na festa de paredão As negas me chamando As negas me chamando Cadê? Só foi vibrar Eu falo que é isso Negas chegou Negas chegou Só foi vibrar Negas chegou Negas chegou Só foi vibrar Negas chegou Negas chegou Só foi vibrar Só foi vibrar Negas chegou Negas chegou Só foi vibrar Só foi vibrar O Boi da Celeste O Boi da Celeste Escoço é grave Oficial É성이 Essa Him玩 Mas eu estourei Oh, é o Boi da Celeste O Boi da Celeste 230 Oh. Eu estou visitando Oreira Toda a Celeste O Boi da Celeste A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL